Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, tem uma coisa muito esquisita aqui Um camarada, um dos poucos no mundo que conseguiu comprar o Playstation edição de aniversário, aquela edição de 20 anos de aniversário do Playstation Que tem aparência igual o Playstation 4, com a aparência do Playstation 1, que teve gente que conseguiu vender no Ebay por até 20 mil dólares Uma dessas pessoas, que conseguiram, eram 12 mil desses Playstation, ou seja, é limitadíssimo Fez um Kickstarter, tá? E você não vai acreditar no que é Ele fez um Kickstarter que se chegar ao alvo dele, que é 20 mil e... 20... 20 mil e 300... 20 mil e 300 dólares, certo? Ele vai destruir o Playstation dele em vídeo É exatamente o que você escutou Ele vai pegar um Sledgehammer, que é aquelas marretas de construção grandona Que o Triple 8 adora entrar no WWE, é a good times que isso acontecia lá, né? E vai destruir o Playstation dele e vai filmar e mostrar pras pessoas Eu não sei o que passa da cabeça dessa pessoa, né? Porque, vocês lembram que quando saiu o Play 4 e o Xbox One Que teve um cara, eu até fiz vídeo aqui sobre que o cara destruiu, ele atirou, explodiu Fez lá uma loucura com o Playstation 4 e o Xbox One Mas esse cara é um youtuber, entendeu? O canal dele é baseado em destruir essas coisas E aí ele faz o vídeo, né? Tudo produzido e tal, fica maneiro, é diferente isso aqui Esse cara está pedindo dinheiro para destruir o console dele E no caso do outro cara lá, ele compra itens normais, não uma coisa de colecionador, né? Então, tipo, Playstation 4 e Xbox One, você pode comprar outro Esse aqui é muito raro, muita gente quer e provavelmente esse cara conseguiria vender isso por esse preço Se você já conseguiram a 20 mil dólares agora há pouco, você acha que não tem mais louco querendo comprar isso por esse preço? Ia conseguir se botasse no Ebay Mas ele está pedindo 20 mil dólares para destruir, destruir o seu videogame Deixa eu ver a data disso aqui Faltam 57 dias para começar Eu acho que são... Começou... Eu não entendo direito o Kickstarter, não sei onde é que está escrito, onde é que começou isso aqui É bom, eu acho que não tem a data que começou esse projeto, pelo menos na página que eu estou Mas... Bom, mas é E ele tem 57 dias Por enquanto só tem 6 pessoas que estão apoiando ele fazer isso Mas eu realmente não entendo porque alguém daria dinheiro para um cara destruir o próprio videogame Só para... E tipo assim, isso aqui é só para deixar muita gente puta da vida Tipo, muitos colecionadores e tal que gostariam muito de ter isso aqui Que pagariam dinheiro forte por isso Ficarem revoltadas Eu acho que ele... O que ele pode conseguir com isso aqui é o seguinte Ele pode conseguir com um desses colecionadores loucos aí que quer pagar uma fortuna no videogame dele Se entrar em contato com ele e falar que paga esse dinheiro aí Né, para comprar Eu acho que é mais realista e talvez tenha sido esse o plano dele desde cedo Porque fazer isso aqui... Imagina o colecionador vendo isso aqui O cara vai entrar em desespero, parafuso Não, pelo amor de Deus, me dá Eu compro, talvez pague até mais caro Pode ser Será que o vagabundo é foda e inventa qualquer coisa Para ganhar um dinheiro, né cara? Tá aí O link desse Kickstarter está aqui na descrição, não é mentira O nome da parada é Target Acquired E tipo, tem um alvo em cima do Playstation E é isso aí O que vocês acharam dessa loucura? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei, disser no vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu E aí